E aí Tu não tinha uma prova hoje na escola? Como é que você foi? Foi daí? Tem que treinar, viu? Se você não melhorar a sua leitura, você vai ter que repetir de ano. Escuta aqui, presta atenção, menino. Se tu reprovar, eu te capo. Você tá lendo esse livro? Eu tava. Mas eu não consigo nem ler o nome da capa. Nietzsche, foi ele que escreveu esse livro. Que amigo é esse? De onde ele é? Que é a mãe dele? Eu não sei. Você acha que o nome dele é Nietzsche? Nietzsche? Que nome é esse menino? Onde é que ele mora? Avaliar é criar fissura. Sem avaliação, a existência seria oca. É, mas as notas dele melhorarem tudo, hein? É, mas olha pra ele. Eu quero falar é de superação. Ser super-homens. Vocês querem voltar a ser animais? Ou vocês querem ficar acima do homem? Ser super-homens? Super-homens! 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 Ele não é mais um menino. Ele é uma dinamite. Super-homens! Amém.